Em dezembro nós mostramos aqui no TVU Jornal uma erosão próxima à rodovia Euclides da Cunha próximo ao quilômetro 509 em Votoporanga que estava preocupando a população Nós voltamos ao local e o problema já foi solucionado Essa era a visão que os motoristas tinham no quilômetro 509 da rodovia Euclides da Cunha bem próximo à Votoporanga Moradores na época procuraram a Câmara dos Vereadores Além da erosão nós temos aqui uma passagem de água que são água que demanda aqui da cidade, aqui do hotel nas proximidades do vilar que passa sob a rodovia e que a quantidade de água grande está solapando a proteção, a cabeceira da ponte Nossa equipe também cobrou por soluções Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber se ela é responsável em buscar medidas para que a situação aqui não complique Daí fomos informados pela assessoria de imprensa que a responsabilidade é do departamento de estradas e rodagem que cuida aqui da rodovia Euclides da Cunha Nós entramos em contato com o departamento e fomos informados que uma vistoria vai ser feita aqui no local para ver quais as medidas podem ser tomadas Agora em janeiro retornamos ao local e encontramos uma imagem bem diferente O DR tampou a erosão evitando que agora em períodos de chuva o buraco pudesse ficar ainda maior O DR tampou a erosão evitando que agora em períodos de chuva O DR tampou a erosão evitando que agora em períodos de chuva